O Conselho de Ministros da União de Sousa, dia 22 de agosto de 2022, é mais uma sessão ordinária das quintas-feiras no Palácio da República em Bissau, sob a presidência de sua excelência, Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, como recebeu o queimá-lo. No capítulo de Informações Gerais, registraram-se as seguintes. As do Ministro de Recursos Naturais, sobre o encontro que manteve no dia 17 com o Desenforço, aqui em Bissau, com uma deligação conjunta do MGB, onde se anunciou o financiamento do Banco Africano do Desenvolvimento, BAD, e da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONU-DI, para a atualização dos estudos tecnóico-económicos inderentes ou aproveitamento hidroelétrico de Saltino. As do Ministro da Economia, Plano e Integração de Genome, relativamente à divulgação do índice nacional harmonizado dos preços no consumidor INHPC, calculada a partir dos aglomerados populacionais em Bissau, Gabu, Bafatar e Cacheu, Canchungo, trata-se de um índice harmonizado com os dos países da zona do Uemorro. O Ministro da Economia informou igualmente a Plenária Governamental sobre as presidências em curso, com vista à realização do recenseamento geral da população e habitação, aliás, previsto para o ano de 2023. As do Ministro das Finanças, relativamente ao aumento do número de pessoal, principalmente nos setores da educação e saúde pública, e a consequente subida da respectiva massa salarial. Em decorrência, o Conselho Ministro se deliberou dar a anuência que, por despacho do Primeiro-Ministro, se suspenda a admissão de novos ingressos nos departamentos fundamentais responsáveis pela educação e saúde, bem como das promoções, recodificações e equiparações na administração pública em geral. Esta medida inscreve-se nos esforços do Governo para a contenção do aumento da massa salarial e visa a concretização dos engajamentos assumidos com o Fundo Notário Internacional da FMI. Na parte deliberativa, o Conselho Ministro deteve a sua atenção na análise das atas e da proposta do orçamento para as eleições legislativas, apresentadas pela Comissão Interministerial, após o qual deliberou aprovar com alterações o valor global do orçamento para as eleições legislativas, de 8 de dezembro de 2022. No capítulo das nomeações, o Conselho Ministro deu a anuência que, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetua o movimento pessoal dirigente da administração pública, conforme se indica. Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Comunidades. 1. Secretário-Geral, Sr. Pedro Maria Mendes Costa. 2. Inspector-Geral Diplomático e Consular, Sr. João Soares da Gama. 3. Diretor-Geral da Política Externa, Sr. Bubá Cardaló. 4. Diretor-Geral das Comunidades, Sr. Brahma Mané. 5. Diretor-Geral do Instituto Diplomático, Sr. Moisés Lopes dos Santos. 6. Diretora-Geral do Instituto Nacional da Francofonia, Sra. Maria Domingos Pinto Cardoso. 7. Diretor-Geral de Coordenação da Ajuda Não-Governamental, Sr. Gibril Jaló. 8. Ministério dos Transportes e Comunicações, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Marítimo Portuário, Sr. Garcia Bifa Bedeta. Em consequência destas nominações, é dada por fim da Comissão de Serviço das mesmas funções e dos interiores titulares. Vista ao 25 de Agosto de 2022, o Vice-Premiro-Ministro, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Açores Parlamentares e Coronador para a Aérea Económica, Sr. Soares Samuel. Vista ao 25 de Agosto de 2022, o Vice-Premiro-Ministro da Aérea Económica, Sra. Maria Domingos, 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 Sra. Maria Domingos.